Fala galera, beleza? Aqui é o Duda! Eita nós! Acabamos de fazer uma entreguinha aqui no Tabão da Serra E tô indo pra casa já, pra casa ainda não, pro trabalho Bora trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar que vem de vento não dá meus amigos E aí como é que vocês estão? Espero que bem comigo, tudo bem, graças a Deus, obrigado meu Deus Obrigado por tudo, obrigado por mais um dia, que lombada grande é essa, menino? Isso não é lombada não, isso é um lombadão, rapaz, tu tá doido? Olha o tamanho Eita bagaceira, se o cara não frear nisso aqui, meu amigo, a queda é feia E aí galera, seguinte fazendo um videozinho aqui, tá piscando, tá gravando na SJ4000 Vamos fazer um videozinho falando dela, bora? Bora! Se eu não me engano aqui tem um rato, olha ele aí, olha ele aí, esse cabra sem vergonha de 30 por hora 30 por hora, cabra sem vergonha Galerinha, seguinte, vou falar um pouquinho da SJ4000 aqui, eu tô usando o modelo 2022 Ultimamente eu tô fazendo muito pouco vídeos e o pessoal tem chegado a mim pra cumprir essa câmera Mas eles estão vendo os vídeos antigos, então o que acontece Essa câmera melhorou e melhorou muito essa última versão Essa última versão 2022, galera, que saiu de 2021, no finalzinho de 2021 2021 pra 2022 Essa câmera melhorou bastante, bastante mesmo A qualidade de áudio e vídeo, muita, é só vocês verem vídeos aí mais antigos e ver esses mais novos Vocês vão ver que tem uma boa diferença, né E é a real qualidade da câmera, né, que melhorou, graças a Deus, né Tem outro radar aqui Então, o que acontece Eu trabalho com essa câmera aqui, galera, desde 2016, mais ou menos 2014, entre 2014 e 2016 que eu comecei a trabalhar com ela Com ela, né, primeiramente só fazendo adaptação E com o tempo eu comecei a vender ela, né Então De olho aqui nos retrovisores Então E de lá pra cá a gente não parou Virou nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né Em vendas, né A gente vende bastante esse modelo, essa câmera E O que acontece O pessoal chega até mim e pergunta, né Se ainda vale a pena, se ainda compensa Mas por que é um modelo tão antigo, né E ainda vale a pena, né O pessoal acha que Aquela câmera aqui começou lá atrás, lá Porque é o mesmo modelo, né O mesmo nome O pessoal acha que é a mesma Desde quando começou Só que não, né Ela veio melhorando, veio melhorando Mais ou menos, galera Em 2018, se eu não me engano Mais ou menos 2018 Ela teve uma mudança Só que não me agradou Pra mim Era melhor ter mantido como era antes, certo Mas beleza É aqui A câmera ainda continuou boa Mas pra mim Ela teve uma pequena perca Né Aí quando lançou essa aqui 2021 pra 2022, né O modelo 2022 Nossa, galera Melhorou muito Melhorou mais do que a anterior Né Que eu achava um pouco melhor Né Do que a anterior de 2018 Entendeu? Então assim É o mesmo modelo Né A mesma marca O mesmo modelo Porém Eles vão Relançando ela Né O mesmo nome Tudo Mas vai mudando a câmera Né Ela vai mudando E Deixa eu falar pra vocês Tem SJ4000 Essa daqui é SJ4000 Wi-Fi Né E tem a 100 Wi-Fi Também tem a Air Né Tem a Plus Né Que é a mais Que não tem mais para venda E Se não me engano Teve mais um Que Parece que não virou Não Mas é o seguinte As que tem a venda Aí no mercado Que você acha fácil Que tem um precinho Que Um precinho Que é Que estiga Né Vamos lá A mais barata de todas SJ4000 Air Né Esse modelo É a mais simples A mais barata E a mais ruim Galera As vezes eu falo Pra pessoa Né Quando eu venho Perguntar Eu falo Esse modelo Não é Não é bom Ah Mas é 4K Essa daí nem filma 4K E essa aqui filma 4K Então ela é melhor Não é Eu falei Não é Se você não acredita Veja os vídeos É só você ver o vídeo Do modelo Que você vai ver Tem gente que entende Tem gente que aceita Tem gente que vai lá e vê E fala É realmente Tem gente que Fica bravo Não me responde mais Tem gente que Acha que Eu só quero vender O meu produto Lógico que eu quero Vender o meu produto Mas eu não quero Enganar ninguém Eu quero Eu vendo apenas O que eu mostro Entendeu Essa modelo Air Galera É uma câmera Que eu Que eu trabalhei com ela Né Tentei trabalhar Mas não deu certo Por que que não deu certo Porque é uma câmera Que tem uma qualidade Muito inferior E pra mim O preço que Apesar de ser mais barata O preço que é cobrado Pra mim não vale Né O preço dela Não vale A qualidade dela Então assim É um produto Que eu não teria Pra mim Então Eu acabei Que quando lançou Eu achei que seria uma boa Né Porque ela promete 4K Só que o 4K dela É muito ruim Não é real É interpolado Então Eu preferi Parar de trabalhar Eu peguei um lotezinho E já parei Não peguei mais Até hoje Desde quando lançou Isso Lá em 2000 E Se eu não me engano Foi nessa remessa De 2018 Que deu Uma queda Aqui na Na qualidade Da 4000 Teve uma queda Pra mim Teve uma queda Em 2018 E se eu não me engano Foi nessa época Que lançou a Air E Eu não curti a Air Né Só fiz o primeiro pedido E não pedi mais Essa câmera Não trabalhei mais com ela E É isso aí galera É Bom 2023 Tá chegando aí Né Nós já estamos Em agosto Agosto Já estamos chegando Em setembro Né 2022 E eu vi rumores Por aí Que a 4000 Vai ter mudança Esperamos que Seja para melhor Né galera Esperamos Né Não é verdade Bom Bom É o seguinte É Só um bate papo Rápido Eu estava Estou chegando Aqui já Próximo Do trabalho Eu fui fazer Essa entrega Rapidinho Faz tempo Que eu não andava De moto Faz tempo Que eu não fazia um vídeo Andando de moto Então aproveitei A oportunidade E também Estou testando O microfone Microfone Simples De lapela Aqui na SJ4000 Eu fiz um Microfone Simples De lapela Mais baratinho E vamos ver Como é que fica A qualidade Se bobear E se der certo Vai ser A gente vai ter Esses microfones Também Na nossa Linha de produtos Certo galera Bom Galerinha Fiquem todos com Deus Abração do Duda Estamos aqui Com a tostinha SJ4000 2022 Microfone Que está em teste É um lapelinha Simples Mas Acredito De boa qualidade Vamos ver Certo Valeu galera Fiquem todos com Deus Abração do Duda E até já Se Deus quiser Beleza Valeu Abraço Falou